Fala galera, beleza? O meu nome é Isaac aqui do canal Cachorro Melhor E hoje eu estarei ensinando para você a como ensinar um cachorro a rolar, beleza? Muita, mas muita gente tem me pedido aqui nos comentários dos últimos vídeos E hoje eu estarei ensinando aqui para você, beleza? Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você desse seu gostei Se você for novo no canal, se inscreve e ativa a notificação do vídeo Pra você ficar atento às próximas novidades que eu postarei aqui no canal E se você deseja um treinamento completo, mas completo mesmo De como adestrar o seu cachorro, de como ensinar ele a deitar, rolar, brincar, pular Ensinar tudo, mas tudo mesmo Acesse o primeiro link na descrição do vídeo Que tem um treinamento por apenas 50 reais que eu tenho certeza que você vai amar muito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Preparando-se para o truque Essa vai ser a primeira parte, então vamos lá, primeiro passo Veja se seu cachorro sabe deitar Este é um primeiro passo essencial para completar o truque de rolar Já que o cão precisará estar deitado para fazê-lo Caso ele não responda ao comando deita, treme para isso primeiro Eu tenho um vídeo aqui no canal, se você deseja, acessa aí que você vai aprender, beleza? Segundo passo Fique com alguns petiscos na mão Dê ao seu cão recompensas que ele normalmente não ganhe, como lanches de carne magra, como bife, presunto ou peru, queijo, petiscos industriais, frango ou outro alimento que ele adore Quebre as guloseimas em pedaços pequenos para fazer com que elas durem todo o treino e evitar que o animal fique cheio rápido demais Manter o cachorro com fome de recompensa deixará o animal motivado para aprender Terceiro passo Vá para um bom espaço de treinamento Ao treinar o cachorro, é bom começar em um cômodo confortável e sem distrações Escolha um local com bastante espaço no chão, já que o animal se moverá bastante Depois que o cão aprender a fazer o truque no conforto de casa, ele será capaz de realizá-lo ao ar livre ou em público Segunda parte Ensinando o cachorro a rolar Primeira coisa Dê ao seu cão o comando para deitar Ele deverá começar dessa posição Deitado sobre a barriga, com as patas na frente do corpo e a cabeça levantada E a partir daí, ele poderá rolar facilmente sem se machucar Segunda dica Segure com petisco perto da cara do cachorro Agache e segure a recompensa em uma altura em que o cão possa vê-la e cheirá-la Perto do focinho dele Feche os dedos em torno do alimento para que o animal não consiga arrancá-lo de sua mão antes de completar o truque Terceiro Mova o petisco e diga rola Gire o alimento ao redor da cabeça do cachorro para que o focinho dele o siga Geralmente, a cabeça e o corpo seguem o focinho Se você o guiar com a recompensa ao longo de um caminho que faz o cachorro rolar, ele vai rolar Diga rola em uma voz clara e amigável enquanto move o petisco para a lateral da cabeça do bicho Quarto Ajude o seu cão e continue praticando Use a mão livre para ajudar seu cachorro a rolar se ele não estiver entendendo o movimento sozinho Pratique o truque várias vezes, pois ele pode ser um pouco complicado Durante a prática, dê uma recompensa ao cão quando ele se mover na direção certa para incentivá-lo a continuar tentando Beleza? Quinto Saiba quando recompensar seu cachorro No começo, dê a ele uma recompensa e um elogio toda vez que ele rolar com sucesso Os prêmios repetidos vão reforçar o novo comportamento Depois que ele souber o que você espera, as guloseimas podem ser dadas com menos frequência Sexto Continue praticando até que ele consiga fazer os truques sem ajuda Depois dos primeiros sucessos, o cachorro deverá ser capaz de rolar sem a sua ajuda Você não precisará mais mover a recompensa por cima da cabeça dele ou rolar fisicamente o corpo dele Fique de pé e diga para ele rolar quando o animal ficar sozinho Dê a ele uma recompensa e um carinho, beleza? Então é isso, essa é a sua dica de hoje Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei Se você for novo no canal, se inscreve e ative a notificação do vídeo Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo o mais rápido possível E se você deseja um treinamento completo, que ensina tudo Tudo mesmo sobre o seu cachorro, de como adestrar ele Ensinará a deitar, rolar, nadar, exatamente tudo Acesse o primeiro link na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Então é isso, falou, fui!